Fala para o teu irmão, o papel do líder é tirar o medo que o povo sente mas muitas das vezes o líder também está com medo líder não é só quem está no altar você pode ser líder da tua casa e você não sabe se mostrares frouxo na hora da tua angústia a tua força será pequena diga ao fraco que sou porque o meu poder se aperfeiçoa na sua isso é bíblia então as vezes você está passando pelo momento que você está com fraqueza na fé e que você não pode nem externar em casa porque se você mostrar que está fraco na fé teu marido morre porque ele olha para você como referência e ele fala se tu está fraco eu estou morto se tu não tem fé eu não sei nem o que é fé tem gente que olha para você e você fala assim eu acho que eu estou sem fé aí a pessoa fala então eu já estou morto se você que não tem fé que eu admiro eu não sei nem o que é isso se você está fraco eu não tenho nem força Moisés ele está passando pelo momento como povo porque se a bíblia diz que ele clama no versículo de número 15 que nós vamos ler Moisés vai clamar a Deus se Moisés vai clamar clamor é diferente de oração coloca no dicionário Aurelio a palavra clamor vai dizer forte grito grito da alma Moisés já não está orando quando o Egito está vindo pegar o povo hebreu e ameaçando eles de morte Moisés não está orando assim não Samuel Senhor meu Deus e meu Pai eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por mim isso não dá tempo de orar não o clamor não dá nem tempo de agradecer o clamor não é uma oração normal que a gente faz para dormir Pai eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito ao meu respeito o que? o clamor é grito Deus! e agora? e aí tem a Bíblia dizendo clama a mim e responder-te-ei porque se a minha oração não traz resposta o meu clamor traz você vai pegar na mão do irmão que está do teu lado e diga só tem gente que está orando mas tem gente que já ultrapassou a etapa já está no clamor arrepiou arrepiou aqui agora tem gente que não consegue nem mais dobrar o joelho para orar já ultrapassou está tão desesperado e o desespero é o seguinte o desespero vem junto com a falta de tempo Moisés olha para trás está chutando os cavalos se aproximarem o Egito a ameaça está se aproximando e agora? não tem tempo tem hora que você vai olhar para o relógio e vai ver que o tempo está apertado para você parece que o ponteiro está chegando na meia noite parece que o tempo para você está se estreitando e a decisão que você precisa tomar tem que ser urgencial você precisa de um sim e de um não não é para a semana que vem é para agora você precisa entrar ou sair agora você precisa assinar ou não assinar agora você precisa decidir se vai casar ou não agora porque o cartório é semana que vem existe coisa na nossa vida é que Deus está em silêncio e você precisa agir para ontem e aí Deus está dizendo já que a oração não traz resposta experimenta clamar madureira hoje nessa quinta-feira tem gente parada no meio do caminho queria estar aqui e não conseguiu só veio quem Deus trouxe porque hoje é noite de resposta clama a mim respondente e anuncia eu faço e desfaço